Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, tendo nós celebrado a Semana Santa, a Semana Central da nossa vida interior, da nossa vida litúrgica, da nossa vida espiritual, festejamos a Páscoa de nosso Senhor. A liturgia colocou que cada dia da semana passada nós tivéssemos a lembrança, a vivência desse mesmo mistério pastal, com a sua noitada pastal. E hoje nós celebramos a festa do Domingo em Alpes, que sendo também a festa da Divina Misericórdia, uma festa mais nova, sendo colocada de calendário ou pelo Papa Santo. São Paulo II. E o que mais coloca a nossa mente para a nossa meditação, amados irmãos, no Domingo de hoje, é a fé que devemos ter em Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Uma fé, claro, que não vai trazer à nossa alma apenas um conhecimento de Deus ou das verdades de Deus, não apenas um conhecimento dos mistérios que Jesus veio trazer e levar e viver aqui na Terra, mas uma fé que vai nos levar a amá-lo, que vai nos levar a servi-lo, que vai nos levar a termos uma união com Ele, uma união intima com Deus. E nós sabemos, depois de termos meditado na quaresma, na semana santa, nós sabemos a grandeza do pecado, o preço do pecado, como foi a morte de Jesus e como que é feliz aquele que vive a Páscoa de Jesus, que vive a Páscoa de Jesus, que vive a sua graça, a sua ressurreição no dia de cada dia, no dia presente, que é essa amizade, essa vivência com Deus, que nos leva a termos uma preocupação e uma tristeza. Páscoa, se essa Páscoa sai da nossa alma, se essa graça se esvai da nossa alma, como pecado ou como a nossa contaminação com o mundo, com as coisas impuras, a carne, os costumes do dano, enfim. E aí nós, mais uma vez hoje, a Santa Igreja coloca que o testemunho da verdade em Deus no Céu é a Pilar Santíssima. E o testemunho da verdade aqui na Terra é o Espírito, a água e o sangue. É a remissão dos pecados. E essa água e o sangue simbolizam justamente o batismo e a Eucaristia. E junto da Eucaristia se dá também o sacramento da penitência. Porque nesse sacramento, que o sangue de Jesus é derramado em nossa alma, aquele impérdito, aquele perdão que foi conquistado em Deus na cruz, para nós, ele é atualizado no sacramento do batismo, onde ele nos faz filho de Deus, nos tira o pecado, nos cura a alma e no sacramento da peripência ou confissão, que mais uma vez esse sangue é renovar a nossa alma, lavar a nossa alma. E aí a água ou o sangue é a ação do Espírito Santo, que só existe na Igreja. A santificação só existe na Igreja Católica. Todas as outras coisas que podem ser boas, em outras seitas ou religiões, elas só são boas se elas pertencerem, tiverem como fonte a Santa Igreja Católica. Como o batismo de algumas seitas ou religiões, é válido, porque é o batismo da Igreja Católica. Enfim, hoje nós temos que olhar para essa missão de Jesus com fé. E saber que Ele é misericordioso, que Ele tem o prazer justamente, essa remissão, essa renovação da humanidade, que é a misericórdia. Jesus, Deus nosso Senhor, teve pena, compaixão do mundo, teve pena de nós, e Ele se rebaixa. A misericórdia é isso, o coração que se rebaixa, que se abaixa para a miséria. E aí, nesse complexo da nossa pequenezia, misericórdia, maldade, da grandeza e bondade de Deus, dentro da Santa Igreja Católica, acontece esse mistério da misericórdia. E é preciso nós termos fé nisso, amados irmãos. Fé, em primeiro lugar, que essa igreja é a igreja divina, que santifica a nós. Que é nessa igreja que se tem tudo para o ser humano ser feliz. Para o ser humano estar vivendo o que tem que se viver na terra, para preencher os nossos anseios. O ser humano é feliz com coisas invisíveis, com coisas espirituais, porque somos seres espirituais. Nos alegra também coisas materiais, por isso que nós vivemos, vivemos, por isso que se tem também o sacramento do matrimônio, que temos a parte animal, que temos a parte animal, mas isso não é nada e essas coisas não seriam nada se não houvesse a parte espiritual que está dentro da Santa Igreja, que é a nossa vivência do Cristo. É a nossa realidade com Deus. Por isso que uma pessoa que vive ali com o mundão, o hábito dos filhos, dos danos, não são felizes. Apenas a parte animal é saciada, mas a parte espiritual não. E aí, nesse domingo, de Nauves, a igreja levanta uma bandeira, também o domingo da misericórdia, para que nós continuemos, como nós estudamos e rezamos na oração, na missa, que nós continuemos nas práticas pascais. Que nós continuemos a cada dia buscando viver essa realidade de fé que traz a nós a alegria pascal. Qual a realidade é essa da minha busca em igreja, da minha busca aos santos sacramentos, a nossa comunhão frequente, dominical, a minha profissão semanal, ou quinzenal, ou pelo menos uma vez ao mês, e hoje também nós temos que lembrar, a profissão pascal, pelo menos uma vez cada ano, católico, que se diz católico, tem que confessar-se, pelo menos uma vez cada ano, é o mandamento da igreja, da santa igreja. E, amados irmãos, esse conjunto de graças, esse conjunto de mistérios, ele é encerrado, dessa misericórdia, da igreja católica. É o que Jesus faz com os apóstolos. Ele entra no cenáculo e ele assopra os apóstolos, dá o sopro. E esse sopro é o símbolo do Espírito Santo e dá as chaves da igreja o poder do perdão dos pecados. Os protestantes, eles falam que se confessam com Deus e isso basta. Mas não é assim. Jesus não quis que fosse assim. Por isso que ele, de modo categórico e claro, ele fala com os apóstolos, eu te dou, eu vos dou, o poder de perdoar os pecados. As chaves da igreja estão na estrada a mão da idade dos apóstolos, e seus sucessores, é claro, os sacerdotes, até o final dos tempos, os pecados que perdoaram serão perdoados. Os pecados que passaram pela chave da igreja, qual chave da igreja é essa? O sacramento da peritência, o tribunal da peritência, o confessionário, os pecados que perdoaram serão perdoados. Os que não perdoaram, os que não passaram pelo tribunal da peritência, não serão perdoados. E aí, São Tomé, mas não estava presente, e depois ele está, e ele faz esse ato de fé da pessoa de Jesus, como também nós temos que defender Jesus e da igreja, que ele funda, e do modo que ele quis organizar essa igreja, e São Tomé, diante de Jesus, diz, São Tomé foi um homem que fraquejou a sua fé, mas ao mesmo tempo Deus tirou dele um dos atos de fé mais belos, e a segunda, que ele se adoeira diante da pessoa de Jesus e fala, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. É o que nós falamos diante da Eucaristia, e o que também nós podemos falar diante do confessionário, por quê? Porque quem age no sacramento da Eucaristia, do batismo, e também no sacramento da peritência, é Cristo. O padre se lembrando ao altar que é Cristo, o padre batizando, ou qualquer outra pessoa que for batizar, é Cristo que batiza, e o padre que nos dá o sacramento do perdão, da absolvição sacramental, ele é Cristo. Por isso que ele diz, eu te perdoo os pecados, quem pode perdoo os pecados, a não ser Deus? E aí, amados irmãos, a igreja hoje quer que nós renovemos o amor pelo sacramento da peritência. O sacramento da peritência, do voto do rabo, lembrando, ele exige três atos do peritente. Primeiro, a confissão dos pecados. É preciso se confessar. Confessar e declarar-se do pago. Réu confesso. Eu peguei. Não apenas eu peguei, mas contra qual mandamento eu peguei, por palavras, por obras, internamente, externamente. E é claro, essas são coisas que mudam a matéria do sacramento. Em geral, vamos ao exemplo do pecado da castidade. Eu peguei contra a castidade, se é um pensamento ou não, ou ação, com alguma outra pessoa, se a outra pessoa era casada, ou se eu sou casado, ou casada. Essas coisas vão mudando, né? Um atutério pode ser um atutério duplo. Aí já no caso, vamos ser mais um, vai ser mais um pecado. Se há algo interno apenas, consta um pecado. E se é algo interno, ou isso foi para o externo, e acontece um pecado com a outra pessoa. Se é solteira, continua sendo um pecado. Se é casada, é um pecado que é do interno. Então, essas situações, precisa a gente confessar. E o Padre ali vai escutar o Cristo, que vai nos dar o perdão. Nós somos réu confessos, sabendo que vamos ter o perdão de Deus. E os pecados graves, se necessários, é claro, nós dizemos o número deles. Pelo menos se foram muitas, poucas, ou mais ou menos, é o número de vezes. O Padre mais precisa fazer isso? Precisa. Assim, Deus nosso Senhor quer. A Igreja nos orienta, a moral católica nos orienta. Por que isso? O que o sacramento da penitência é colocado, o Deus, para ser o sacramento da nossa conversão. Jesus não veio aqui passar um tempo e apenas fazer um teatro. Como que o pecado é doloroso, nós meditamos isso na sexta-feira santa, na quinta-feira santa. Como que o pecado trouxe a morte de um Deus, amados irmãos. A morte de um Deus. Então, o sacramento da penitência é para a nossa conversão. Eu coloco diante de Deus a minha miséria, para nunca mais cometer esses pecados. Mesmo se por fraqueza acontecer, queira Deus que não, a pessoa cair em pecados do ornais novamente, naquele ato do sacramento, ele tem que estar diante de Deus, arrependido, que é o segundo ato do perivente. Ele tem que estar arrependido, ter a dor de ter ofendido a Deus. Se não há arrependimento, não pode dar a absolvição. A pessoa não merece um perdão, se não tem arrependimento. Ou seja, a pessoa pode confundir, né? Ah, o padre não vai dar o perdão, não vai dar a absolvição. Mas tem que estar mais preocupado em nós mesmos estarmos arrependidos da culpa. Principalmente, os pecados graves forem confessados. Isso é arrependimento de ter ofendido a um Deus tão grande e tão bom, que eu fui tão mal, que eu não odeio a paixão de Cristo. Mesmo que não sintas uma dor sentimental, uma dor da nosso sentimento, mas uma dor de fé, uma dor racional, eu sei como Deus é bom, tudo que Deus nosso Senhor fez por mim, eu fui mal. Eu errei, eu me arrependo disso. Mesmo que não seja acompanhado com um sentimento sensível. E também um propósito, que é um outro ato da penitência, o propósito de não mais pecar. Então, naquele ato da penitência, eu não darei a confissão, eu me arrependo de ter um propósito. O que significa o propósito? Eu tenho o desejo de não mais cometê-los, cometer esses pecados. Principalmente, se são acusados de pecados fortais. O propósito supõe esforço. Às vezes, a pessoa fala ou acha que tem um propósito, mas não tem um esforço de mudar. Não faz nada mais para mudar. Não foge da ocasião do pecado. Não reza mais. Não faz penitência. Aí não há propósito verdadeiro. Há um propósito apenas de pôr para fora. Isso condiciona também a absolvição sacramental. Se não houver confissão, colocado ali a matéria, os pecados. Se não houver também uma coisa, pode ser, não pode faltar nenhuma das três. Se não houver também um arrependimento. Eu confesso que eu estou aqui, meu pai, minha mãe mandou vir aqui. Mas, eu não estou arrependido, não. Isso condiciona o perdão. E também o propósito de venda. Eu não estou aqui, eu sei que eu levei. Quero me esforçar. Quero fazer o que for possível, o meu alcance. Para não comer tudo. Tendo essas três coisas, pode ser um pecado maior do mundo. Que naquele exato momento da absolvição sacramental do sacerdote, o pecado do sono que dá para o salvo. A veste batismal, ela não é consertada, nem remendada. Ela é dada a uma outra, é dada a uma outra, esse pessoal. A pessoa ganha a veste batismal remuncente, conforme a graça de Deus que está dentro daquela alma. Por quantos pecados forem, quantas vezes forem, e quanto a maldade for. A veste batismal, a graça, é colocada em um homem grandioso, belíssimo naquela alma de irmão. E a confissão nossa, frequente, vai trazer a nossa alma uma força maior, amados irmãos, para nós não caímos em pecados graves. Por isso que a confissão tem esse duplo efeito. O efeito de curar e ressuscitar a alma, como também o efeito de trazer o remédio, a prevenção dos pecados graves. Por isso que vários santos confessaram semanalmente, ou até mesmo diariamente, para prevenir o pecado mortal, e é o que nós temos que fazer. O que é o que Deus quer, e deve ser normal para nós, é a nossa alma, vivendo sempre na graça de Deus. Esse é o estado que nós somos elevados, somos resgatados da maldade, destinados à filiação divina, e vivemos na graça de Deus de um modo constante, e o sacramento da profissão, da comunhão, nos ajuda a viver essa amizade divina em nós. Dada a submissão sacramental pela igreja, nós irmãos e irmãos, seus ministros, Deus nosso Senhor quer que nós reconhecemos a nossa maldade. independente do tamanho dos pecados confessados, que nós possamos fazer a penitência. A penitência da profissão é clara, ela é simbólica, mas às vezes nós rezamos alguma oração, ou fazemos algum ato, mas isso não corresponde ao tamanho do pecado, que se fossemos confessar e receber uma penitência proporcional, nós teríamos que ficar a vida inteira, penitência contínua, diária, frequente. E isso também nos leva a abraçar a penitência, se ela qual for, que o professor nos deve. Devemos olhar o tamanho da penitência, mas o tamanho vale isso para mim também, da nossa maldade. Ou seja, o sacramento da penitência é um sacramento de humildade. Por isso, para ir para o céu, é preciso ser humilde. E Jesus Cristo, nosso Senhor, que tem dado esse exemplo, Ele assumiu para Ele as nossas culpas, as nossas misérias, o nosso pecado, Ele quer que nós nos sublermos também, que nós nos confessemos com Deus nosso Senhor, o sacramento da penitência, antes dos sacerdotes. E por que Jesus quis escolher os apóstolos, a igreja, os sacerdotes, para nos escutarem confissão? Porque eles são também uma matéria humana, para que a confissão, nela haja compreensão. Quando nós colocamos ali as nossas misérias, aquele que nos atende com confissão, sabe também que é do mesmo álbum, que tem as mesmas tentações, as mesmas dificuldades, para que não aconteça, que o tribunal da confissão, possa ser um tribunal de despotismo, tribunal radical, mas justamente o tribunal da misericórdia. Ali eu vou confessar diante de Cristo, que está na alma, configurado dentro de uma alma, de uma pessoa humana. E ali, diante de Deus, eu me exponho, que Deus nosso Senhor quer, com arrependimento, com propósito firme, e com a vontade de agradar a Deus, eu tenho a certeza que eu vou ser compreendido. Por isso que na confissão, nós abrimos a nossa alma, de forma que nós não abrimos para mais ninguém. Ali nós colocamos os nossos segredos mais íntimos, que não falaremos para ninguém, do nosso convívio. Às vezes vem pai, mãe, porque ali eu estou diante de Deus. Eu vou receber a misericórdia de Deus. Eu coloco ali, eu me abro diante de Deus, conforme eu sou. Sejam pelas minhas quedas, sejam pelas minhas quedas, ou sejam pelas minhas tendências, e também tentações que nós sentimos. E ali diante de nosso Senhor, que é o bebo da misericórdia, dessa água e desse sangue. Como que a igreja é coloínea? Não é, amados irmãos. Jesus, Ele nos deu uma nova chance, quando mora na cruz por nós. E cada confissão que nós recebemos, são mais chances que Deus vai multiplicando em nossa alma. Para a nossa salvação. Por isso que hoje, sendo o dia também da misericórdia, de Jesus misericordioso, é preciso a gente pedir a Deus que nós nunca nos demos de sua misericórdia. E sempre abracemos e que possamos viver essa sua misericórdia. e isso deve nos levar à nossa conversão, conversão total a Deus. Como que o pecado grave deve trazer à alma nossa, o cristão, uma tristeza. Como que o pecado mortal deve trazer para nós um caimento, é claro, uma esperança que possamos viver e nos reerrer. E através dessa forma de agirmos, a cada dia essa misericórdia vai nos elevar. Vai fazer com que nós possamos viver sempre sem quedas bruscas, sem quedas graves da nossa vida. Isso é na vida do casal, é na vida do jovem, da criança, do sacerdote, do religioso. e assim a igreja vai formando os santos no decorrer dos séculos. Quantos santos não é que a igreja tem que viver essa mesma caminhada que a nossa que Deus quer que nós vivamos. E assim, amados irmãos, vamos pedir à nossa mãe, à nossa padroeira, como nós rezamos na oração, que nós possamos a cada dia continuar os exercícios, passados. A páscoa não passou, a vida do cristão é uma contínua páscoa, para que nós vivamos nessa alegria da ressurreição dentro de nossa alma. E como São Tomé, vamos ter fé, fé na igreja, fé nos santos sacramentos, fé em Jesus Cristo, que está aqui e vive entre nós para nos trazer essa esperança, alegria e essa constância e essa constância e sua graça, a graça divina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja que seja louvado. em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, agora. Amém! 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 Amém!